Fala seus rabiscantes, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Guilherme Martins e sejam muito bem-vindos ao canal Peloteiro O vídeo de hoje é sobre a história do Leixertsi Esse novo quadro que eu estou desenvolvendo, espero que vocês gostem Esse novo quadro do canal no qual eu vou trazer histórias de clubes que vocês vão mandar pra mim Nos comentários ou nas minhas redes sociais E vou trazer aqui a história do clube pra vocês Então sempre que vocês quiserem saber a história de algum clube É só vocês deixarem aí no comentário, usando a hashtag Qual é o time que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Bom, fundado em 1884, Leixertsi não começou com o nome de Leixertsi Primeiramente foi usado o nome de Leixertsi Foss Anos depois começou a usar o nome de Leixertsi Mais anos depois da sua fundação, o Leixertsi entrou para a Liga Inglesa O maior rival do Leixertsi é o Norte & Flora Que hoje está na segunda divisão inglesa Mas o torcedor do Leixertsi não pode nem zoar, né? Porque o Norte não tem duas UEFA Champions League, né? Então não dá nem pra zoar, né? Em 2010, um grupo de asiáticos, dono da grande empresa King Power Comprou o Leixertsi logo após a sua compra Leixertsi anunciaram o investimento de 180 milhões de dólares E todo esse investimento começou a dar retorno Porque o clube começou a se manter na Série A Porque o Leixertsi na primeira divisão Vinha meio que uma espécie de uma gangorra Tipo o Vasco da Inglaterra Fica na primeira divisão, segunda divisão Primeira divisão, segunda divisão Isso acabou que acabou com o clube assim Digamos assim, na reputação Porque o clube não tem uma grande torcida Tem uma grande expressão no futebol inglês Principalmente por causa disso, por causa da gangorra Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce E ficou sem expressão Até porque o Leixertsi não tem grandes conquistas O estádio do Leixertsi se chama o King Power Stadium E cabe 32 mil telespectadores, cara É um estádiozinho médio, né É bonitinho, vocês estão vendo aí na tela Como eu havia falado antes O Leixertsi não é um time de expressão na Inglaterra Seus únicos títulos de expressão são São três copas da língua inglesa E uma supercopa da Inglaterra A supercopa da Inglaterra é um grande título É um título respeitado assim na Inglaterra Mas não é grande coisa, né Para quem trouxe cinco títulos na história Não dá para ser considerado um time de grande expressão na Inglaterra É claro, eu não podia esquecer, né Também tem o grandioso, o magnífico título Da temporada 2015-2016 Do campeonato inglês O Leixertsi provou para a Inglaterra e para o mundo Que não é preciso gastar milhões de dinheiro Para conseguir uma grande conquista, né Foram 24 vitórias, 12 empates E apenas 3 derrotas, cara Cara, isso é muito magnífico Vocês estão ligados, cara Como é magnífico Porque no campeonato onde tem Manchester City Manchester United Chelsea, Tottenham, Liverpool Que eram os grandes favoritos O Leixertsi era candidato a rebaixamento Aumentou o meio de tabela e conseguiu ganhar, cara Surpreendeu muita gente, cara Eu fiquei de cara No começo eu achei que era tipo o Santa Cruz, tá ligado No começo do Brasil, em 2016 Começou empolgado, mas depois ia cair Mas não, cara O time se empanhou O time cresceu O crescimento do time foi muito grande E a conquista veio De quebra O Leixertsi levou aí o maior atilheiro da competição, né Que foi o James Vard Com 24 gols Levou também, é claro O melhor jogador O cara que eu admiro pra caralho Sou fã pra caralho do futebol dele Marrês, cara Foi o melhor jogador da Premier League naquele ano Jogou muito, cara Ele deitou pra caralho Também, é claro, né Se o cara não ganhasse Se o cara não ganhasse O título de melhor treinador da temporada Ia ser muita sacanagem Claudio Ranieri, né Que era o treinador Levou o título de melhor treinador do campeonato Cara Óbvio que o cara tinha que levar O cara só faltou fazer chover, meu amigo E ele conseguiu ganhar uma Premier League Com um time que não era Era candidato a rebaixamento, cara Então, o cara merece, cara Pra mim, esse cara é foda O grande ídolo do Leixertsi É o goleirão Gordon Brank Ele atuou 293 vezes No ano de 1959 a 1967 Conquistou a Copa da Liga Inglês de 1963 Foi considerado duas vezes o melhor goleiro do mundo pela FIFA Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, né É só você deixar o like Se inscreve no canal se você não for inscrito E ative o sininho Pra você não perder nenhuma notificação Ah, e deixa dicas no comentário aí Do que você quer nos próximos vídeos Deixa o conteúdo aí Que eu vou trazer pra vocês, beleza? Ah, quero lembrar pra vocês também Que foi criada a página oficial do canal, cara Vai tá aí na descrição Vão lá e curtam a página oficial do canal, beleza? Então é isso, pessoal Falou, valeu Até mais